Cara, sabe o que é muito louco? Eu já assisti o filme três vezes. Uma em casa, uma no Festival do Rio e outra num link que eles me passaram esses dias. Um link escrito Ana Emília Cardoso, assim, bem no meio do filme todo, né? Porque, enfim, o filme não pode vazar pra ninguém. É... A Paola, ela é muito boa atriz também, né? Maravilhosa. Além de ser linda, né? Cara, ela rouba muito o filme. O filme, ele podia se chamar Mamãe é Rock, porque... Pronto. É imprescindível. Impressionante, assim, eu fico pensando o quanto é muito importante mulheres assistirem uma história que é simples, que é de todo mundo, mas terem como modelo uma mulher que é amorosa, que é profissional, que é uma pessoa super correta, mas que põe os pingos nos is e cons... Ela tem um papel muito importante ali pra aquela história acabar bem. Parece a Tafandê, né? Emília Cardoso, uma moça que eu conheço.